O principal objetivo do horário de verão é aproveitar melhor a luz natural do dia, reduzindo o consumo de eletricidade no final da tarde, quando ocorre o chamado pico de consumo. Recentemente, o pico tem sido registrado no início da tarde, principalmente por causa do aumento do uso de aparelhos de ar condicionado e ventiladores, em virtude das altas temperaturas. A meia-noite deste sábado termina o horário de verão. Dez estados mais o Distrito Federal devem atrasar o relógio em uma hora. Para muita gente, nada como voltar ao horário normal, que eles chamam carinhosamente de horário de Deus. Eu também só vivo no horário de Deus, no horário normal de antigamente, que esse aí é do homem, eu não aceito não. No início do horário de verão deste ano, a estimativa do governo era uma economia de 278 milhões de reais, com geração de energia térmica no horário de pico. Na edição anterior, a economia foi de 405 milhões, mas algumas pessoas ainda têm dúvidas se realmente a economia existe. Eu acho que não existe economia nesse ano, porque você acorda e está escuro, tem que acender a lâmpada. Você vai deitar, está mais tarde, tem que tomar banho, tem que... eu acho que não existe economia. Esse horário não economiza nada não, a gente gasta mais ainda, é péssimo, as horas passam rápido, tudo que a gente tem que fazer não resolve, é ótimo acabar. A vida vai voltar ao normal? Vai voltar ao normal, até para a gente alimentar é melhor. O horário de verão termina neste sábado, é uma boa notícia? Com certeza, pelo fato de a gente acordar muito cedo, tem que dormir muito tarde, vai para aquela muito tarde e tem que levantar cedo, é complicado. Agora a vida volta ao normal? Com certeza, isso vai ser bom demais.